Auditores do Tribunal de Contas do Distrito Federal encontraram várias irregularidades em veículos que fazem transporte de crianças na rede pública de ensino. Além de moradora, Isadora Coimbra é presidente da Associação Mulheres Unidas 26 de setembro. Para ela, a cada dia, a situação do transporte das crianças fica pior. Tanto as mães quanto as crianças. Tem falado que realmente, quando entra no ônibus, está muito sujo, o cinto de segurança está muito sujo. Quando tinha o cinto e quando passa, o cinto já deixava a roupa imunda. E nisso as crianças sofriam pule na escola. Depois de muitas denúncias nas vans e nos ônibus escolares que transportam alunos da rede pública, os auditores do Tribunal de Contas do Distrito Federal encontraram várias irregularidades. Os fiscais viram falta de cintos de segurança, suportes quebrados, vários veículos com excesso de passageiros e a falta de limpeza. Neste ônibus que transporta os alunos da escola 26 de setembro em Taguatinga, os auditores encontraram extintores de incêndio vencidos, lanternas quebradas e também pneus carecas. Essa auditoria começou a ser feita em agosto do ano passado. Entre abril e maio deste ano também aconteceram as inspeções. As situações precárias chamaram a atenção dos auditores do Tribunal de Contas. Nós presenciamos alunos sendo transportados em pé, em Sobradinho. Nós fomos ao Recanto das Emas e vimos as condições terríveis dos ônibus lá, ônibus antigos mesmo, com assento rasgado, inclusive assento rasgado, assento faltante, cinto quebrado, cinto faltante, foi recorrente. Segundo esse auditor, desde 2020 a Secretaria de Educação do DF transferiu a responsabilidade do transporte escolar para a Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília, que cuida de mais de 600 veículos. Basicamente a gente está falando aí de falta de uma central de controle para a aferição de quilometragem, estamos falando também de insuficiência de fiscais do contrato da própria TCB para fiscalizar os itinerários e também os ônibus, se eles estão adequados para a prestação do serviço. Isso e a falha aí na gestão compartilhada de informações entre a Secretaria de Educação e a TCB. Então, locais de embarque, desembarque, quantitativo de alunos, quais são os alunos. Algumas falhas também em relação a questões trabalhistas, que apesar de estar fora da alçada aqui do controle externo do tribunal, pode ter algum problema também na prestação do contrato ou até se for ao final verificado que aquilo foi resultante de uma falha de fiscalização, pode sim aí respingar no poder público. O auditor cobra medidas urgentes para mudar a realidade dessas crianças. Eu cheguei na parada de ônibus lá, aquela poeira levantando vez após vez ali com o ônibus passando, cheguei numa criança e falei, gente, isso aqui é todo dia, é todo dia, tio. Lembrando que a Secretaria de Educação continua gerindo uma frota própria composta pelos chamados amarelinhos, que são os ônibus adquiridos com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A empresa Transportes Coletivos de Brasília informou que faz a gestão de transporte escolar com a frota alocada e a vistoria feita regularmente. Diz ainda que diariamente faz acompanhamento de embarque e desembarque de alunos e quando há irregularidades, a empresa contratada é imediatamente notificada. Sobre a limpeza, a empresa disse que no período de seca, a poeira entra nos veículos e não há o que fazer. Sobre o excesso de passageiros, a empresa explicou que há desconformidade com a lista de frequência encaminhada pela Secretaria de Educação. Então, vamos lá. Vamos lá.